seguinte galerinha do meu canal no vídeo de hoje vou fazer o que eu sempre faço todo final de ano eu faço uma retrospectiva dos vídeos que eu postei nesse canal não obviamente de todos porque né o vídeo ficaria gigante enfim é isso sem mais delongas bora pro vídeo pois é galerinha e no vídeo de hoje para começar o ano de 2022 bem hoje eu vou falar sobre os dinossauros mais interessantes que foram descobertos o ano passado ou seja em 2021 ok então sem mais delongas bora começar 1 estegouros o estegouros nome que significa cauda coberta é um gênero de dinossauro anquilossauro da formação dorotea do cretáceo superior do sul do chile na verdade esse dinossauro foi descoberto em fevereiro de 2018 mas só em 2021 que foi nomeado e descrito pela primeira vez a palavra estegouros é das palavras gregas estegos que significa telhado e ouro que significa cauda era parente do antarctopeuta e media apenas dois metros de comprimento sendo um dos menores anquilossauros mas o que mais chama atenção desse dinossauro a característica que mais é reconhecida era suas placas ósseas que ficavam na horizontal e eram localizadas no final de sua cauda formando como se fosse um leque ceratossucops o ceratossucops ou ceratossuchops nome que significa cabeça de crocodilo com chifres é um gênero de dinossauro espinossaurídeo que viveu na inglaterra durante o começo do período cretáceo a 128 milhões de anos atrás cês vão percebendo que esses dinossauros mais recentes não temos tanta informação assim e no caso desses dinossauros como o ceratossucops não é diferente eu não achei tantas informações assim sobre ele mas o máximo que eu também posso dizer é que ele é um parente próximo do sucomimos mas como ele é um espinossaurídeo acho que não tem muito o que dizer já que sabemos o que é um espinossaurídeo né tlatolophos o tlatolophos nome que significa crista falante é um gênero de dinossauro adrossaurídeo que é parente do parasaurolopho e viveu no méxico durante o período cretáceo superior 73 a 72 e meio milhões de anos atrás agora porque o nome dele significa crista falante porque provavelmente esse dinossauro era muito comunicativo com sua espécie já que a crista do tlatolophos servia para emitir sons bem altos a inteligência dos dinossauros apesar de ainda ser bastante debatida é um assunto interessante antigamente acreditava-se que por conta de serem répteis eles eram lentos e não muito ágeis e espertos os dinossauros com maior consciente de encefalização no caso esses números do tal de consciente de encefalização não quer dizer completamente que eles eram ou mais inteligentes ou mais burros quer dizer que o resultado do cálculo do tamanho do cérebro em relação ao corpo pode ser maior o que pode indicar uma chance maior de inteligência número 9 sauropodes com consciente de encefalização no 0.2 número 8 anquilosauros com consciente de encefalização no 0.5 número 7 estegossauros com consciente de encefalização de 0.6 número 6 seratopsídeos com consciente de encefalização entre 0.7 a 0.9 número 5 ornitópodes com consciente de encefalização no 0.6 número 6 encefalização entre 0.9 a 1.5 número 4 carnossauros incluindo cachorodontossauros e alossauros com consciente de encefalização entre 1.0 a 1.9 número 3 tiranossaurídeos incluindo o tiranossauro rex com consciente de encefalização de 2.0 número 2 dromeosaurídeos com consciente de encefalização entre 4.0 a 5.0 mano esse vídeo não tem roteiro então vamos ver o que vai dar certo nesse negócio salve rapaziada amante de dinossauros tudo bem? bom no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que parece muito simples mas que poucos conseguem responder afinal qual que é o dino mais forte? ah Felipe o dinossauro mais forte do mundo é o tiranossauro rex não é? não! e você vai descobrir neste vídeo daqui ok? então assista até o... não é sério assista até o final desse vídeo pra você descobrir qual que é o dino que é mais forte do que o poderosíssimo tiranossauro rex ok? então sem mais delongas vamos para a lista então vamos começar com o alossauro ah Felipe mas é fácil falar sobre o alossauro até porque ele tem a mordida de machado dele né? então ele é forte né? bom não exatamente ele poderia ter feito uma mordida dessa porém com não tanta frequência na verdade ele nem sequer fazia essa mordida sim por mais que a gente viu aquela forma exagerada com que ele abria suas mandíbulas para estressalhar sua vítima como vimos em planeta dinossauro por exemplo isso não é verdade galera isso não acontecia e o motivo até que é interessante já que ele não precisava fazer isso já que de acordo com um estudo analisando seu crânio descobriu-se que mordida no ângulo normal de se abrir a boca é mais letal do que no ângulo máximo mas ele tá aqui nessa lista não por causa disso e sim porque apesar de sua mordida ser bastante fraca em relação a de um leão por exemplo seu crânio era o que suportava mais estresse do que de qualquer outro dinossauro carnívoro ou seja o que eu quero dizer com isso era quando o crânio era forte o suficiente para aguentar uma presa se debatendo apesar da aparente fraqueza de sua mordida o alossauro na verdade tinha um método de abate mortal seu crânio podia resistir a uma força que excedia em 15 vezes a de sua mordida e que também colabora com esse fato é que encontraram um fóssil da mandíbula inferior de um alossauro que estava completamente quebrada, muito torta e que pelo incrível que pareça o dinossauro que possuía essa anomalia vamos dizer assim da mandíbula inferior não só sobreviveu como também conseguiu caçar e viver sua vida no geral com a mandíbula quebrada agora vamos para o Carcharadontossauro bom, esse dinossauro como é que eu vou explicar além de ter uma mordida forte tem uma mordida vamos dizer sangrenta isso porque como o próprio nome sugere ele tinha dentes bem serrilhados parecidos com dentes de tubarão ele ia até a presa e mordia tanto nela ao ponto dela ficar fraca e ensanguentada depois ele esperava a presa finalmente desistir e enfim finalizá-la e assim conseguir sua refeição bom, para isso ele precisava de uma mordida excelente não só em questão de cortar como em questão de pressionar então tinha meio que um equilíbrio perfeito em questão dos 12 metros de puro músculo desse dinossauro bom, agora vamos para a classe dos herbívoros e já começamos com o Ankylosauro o Ankylosauro tinha uma arma defensiva que era bastante esmagadora que era só a clava que ficava no final da cauda como se já não bastasse a armadura que ele possuía de grandes nódulos em formato de espinhos que ele possuía nas costas que dificultava a mordida de carnívoros grandes porém o poder da cauda era tão destrutível que se ele atingisse com muita força e ao mesmo tempo velocidade em alguma parte de algum dinossauro poderia exercer uma força de mais de 4 toneladas sim, toneladas então dá para dizer que esse marretão, vamos dizer assim da cauda do Ankylosauro poderia facilmente quebrar a perna ou a cara de um tiranossauro, por exemplo mas quem disse que o Tiranossauro Rex não poderia revidar com estilo? porque em segundo lugar fica o Tiranossauro Re só para vocês terem uma noção esse dinossauro era o mais robusto dos carnívoros e a mordida dele era a mais forte dentre todos os dinossauros a mordida dele era tão forte mas tão forte que se convertemos de newtons para quilos mais ou menos em toneladas ele poderia morder em, escutem só 6 toneladas de força de pressão galerinha, atendendo a muitos pedidos sobre esses dinossauros ao longo dos meus vídeos vou fazer finalmente um falando sobre o Estegoceras então se por acaso você não conhecia venha comigo que eu vou te mostrá-lo então sem mais delongas, bora começar Estegoceras, nome científico Estegoceras validum nome que quer dizer do grego teto com chifres ou chifres encobertos foi um dinossauro Paxefalossaurídeo ou seja, da mesma família dos Paxefalossauros de porte médio que viveu durante o fim do período Cretáceo de 77 a 74 milhões de anos atrás ele tinha 2 metros de comprimento e 50 quilos então ele era um dos menores dinossauros proporcionalmente falando ele tinha uma cabeça grande graças a seu domo que ele tinha no alto da testa e que provavelmente servia mais para exibição durante a época de acasalamento seu crânio tinha uma espessura muito grande porém o cérebro não era lá essas coisas na verdade os dos Estegoceras eram até um pouco maior proporcionalmente enfim, piadas à parte ele também tinha olhos grandes que lhe privilegiavam uma visão melhor pois era o que ele precisava para fugir de vários outros dinossauros maiores olá amantes de dinossauros tudo beleza? o vídeo de hoje atendendo ao pedido de um comentário e também durante o hype do novo filme que irá lançar de jurassic world dominion vou trazer um vídeo mais atualizado sobre o giganotossauro e assim vamos analisar desde a versão 1 real até a versão do filme, ok? um dos primeiros vídeos que eu postei aqui no canal inclusive card aqui em cima eu falei sobre o giganotossauro mas né, não com informações tão precisas e tão valiosas um bom olfato, entretanto sua mordida era relativamente fraca e seu cérebro era pequeno se comparado aos outros terópodes já o Astro Poseidon até que surgiu o novo filme que irá lançar do jurassic world dominion para nos fazer entrar nesse hype e nada mais justo que, por que não, trazer um vídeo mais atualizado né? então vamos lá agora vamos analisar a versão real ou seja, a versão que realmente existe do giganotossauro para começar, o giganotossauro é um membro da família dos Carcharadontossauros que são dinossauros muito conhecidos por terem dentes bem serrilhados o local onde foram encontrados fósseis indicam que ele viveu na Argentina há mais ou menos 99 a 97 milhões de anos atrás e era um enorme dinossauro predador apesar de até agora terem sido encontrados muito poucos fósseis o que deixa o debate sobre o tamanho do giganotossauro ainda mais intenso atualmente acredita-se que ele tinha 12,4 e até no máximo 13 metros de comprimento sendo maior que o T-Rex ficando para trás apenas para o espinossauro ele é muito conhecido pela comunidade dinossáurica por ter chifres que eram formados pelas extensões suaves dos ossos lacrimais de seu crânio o que o faz parecer com um alossauro e não é para menos né? já que a família Carcharadontossauridae é um subgrupo dentro da família alossauroida então sim, dá pra dizer que o alossauro e o giganotossauro tem algumas coisas em comum mas enfim, isso é papo para outro vídeo o que interessa é que giganotossauro significa lagarto gigante do sul já que obviamente seu nome vem das palavras gigas que significa gigante notus que significa austral ou do sul e sauros que significa lagarto ou réptil agora um nome que especifica de qual espécie esse dinossauro é em homenagem ao paleontólogo amador Ruben Caroline quem descobriu o giganotossauro isso na Patagônia, na Argentina onde já é muito conhecida a presença de dinossauros por lá dentre eles um dos maiores, se não o maior dinossauro que provavelmente podia ter convivido com o giganotossauro o argentinossauro estudos mostram que a mordida do giganotossauro era bem forte e que juntamente com as serrilhas que ele possuía nos dentes era adaptado para cortar e arrancar grandes pedaços de carne porém, acredita-se que a mordida dele era muito mais fraca do que a do tiranossauro perdendo no quesito força e brutalidade entretanto, todavia, porém, ele compensava isso por ser um pouco mais ágil para um animal de quase 7 toneladas ele era bem rápido atingindo em uma distância curta de emboscada de 30 a 50 km por hora além disso, já foi levantada a hipótese desse dinossauro ter trabalhado em equipe caçando em grupos para caçar presas maiores que eles, como o argentinossauro tanto é que acredita-se que apenas com 4 giganotossauros era possível sim acabar com um dinossauro desse tamanho enquanto que essa teoria é aceita por muitos cientistas, outros afirmam que isso não era possível já que de acordo com animais reais, como os dragões de komodo, crocodilos e aves isso estava fora de cogitação por causa das intensas brigas e competições por comida o que também acontecia vocês sabiam que a cauda dos dinossauros e herbívoros gigantes e pescoçudos chamados de sauropodes era tão flexível que eram capazes de fazer movimentos quase que supersônicos sim, isso é possível e é sobre isso que eu vou falar aqui neste vídeo como um dinossauro daquele tamanho conseguia fazer movimentos desse tipo o quão elástica e flexível deveria ser sua cauda é que ele precisava de fazer tal movimento de tal maneira que fazia um som ensaldecedor e principalmente o que comprova isso? bom, para responder essa pergunta precisamos voltar em 2015 onde lá em Washington, Estados Unidos, onde estudantes do centro de pesquisa Intellectoventures onde construíram um modelo de mais de 3 metros de comprimento que naquele momento iria representar parte da cauda de um apatossauro um dinossauro que está incluído também nessa família de sauropodes e com esse modelo e em vários experimentos eles conseguiram fazer movimentos parecidos com o chicote só que de uma forma que conseguisse realmente passar a barreira do som sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu irei falar sobre o Loricatosaurus então sem mais delongas, bora começar o dinossauro herbívoro Loricatosaurus priscos, também conhecido popularmente como Loricatossauro foi um dinossauro da família dos Stegossauros, herbívoro e de quatro patas que viveu onde hoje é a França e Inglaterra durante 164 a 161 milhões de anos atrás ou seja, no período Jurássico Médio e apesar de ser um Stegossaurídeo ele não é lá tão parecido pois além de não ser tão grande quanto o seu parente distante Stegossauro ele não tinha placas ósseas em cima das costas muito espaçadas e em vez disso ele possuía mais espinhos Fala galera beleza? Bom aqui quem fala é o Philipsauro e já já explico porque que o fone agora está funcionando o microfone no caso enfim no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre será que os terópodes no geral faziam grupos para caçar? em 1931 o paleontólogo estadunidense Barnum Brown descobriu um leito ósseo sendo que o fóssil principal era de um ornitópode conhecido como tenotossauro e inclusive foram notados vários dentes em volta desse esqueleto depois em 1960 John Ostrom e sua expedição descobriram que esses dentes eram de 5 indivíduos todos eles de idades diferentes do raptor conhecido como deinônico mas o que realmente tinha de dúvida foi claramente eles se alimentaram desse tenotossauro mas foram esses deinônicos que o mataram e se foram como um predador tão pequeno matou um herbívoro tão grande a resposta rápida na época foi que sozinhos não mas em grupo conseguiriam logo a ideia de que terópodes caçavam em bandos se espalhou pelo mundo pelo fato que antes só encontraram carnívoros isolados no entanto a teoria não foi e até hoje não é universalmente aceita alguns cientistas sugeriram que eles não teriam capacidade social entre aspas de se ajuntarem e que na verdade esses deinônicos estavam comendo a carcaça de um tenotossauro semelhantemente como os dragões de komodo fazem hoje e principalmente só os maiores e mais fortes comiam primeiro se um dragão de komodo menor tentar contestar seu direito de alimentação ele corre o risco de ser morto e até devorado no processo de acordo com a tese os dentes desses deinônicos representariam os perdedores das muitas disputas por comida os cianos um grande e terrível dinossauro predador que há mais ou menos 94 milhões de anos atrás foi o substituto do famosíssimo tiranossauro rex duvida? então venha comigo oi eu sou o felipsauro e o vídeo vai ser bem direto ao ponto então não espere um vídeo de sete, seis minutos talvez aconteça mas não prometo aliás antes de começar o vídeo eu peço a todos que por favor deixem seu like e se inscrevam no canal a maioria das pessoas que acessam os vídeos não estão inscritas no canal sabe porque eu peço que vocês se inscrevam e deixem um like? isso tudo ajuda a atingir pelo menos a mil inscritos eu estou quase chegando a esse marco e isso depende de vocês então por favor ajudem o canal a crescer recomendando os vídeos deixando seu like e se inscrevendo e depois ative o sininho para não perder mais nenhuma novidade ok? tá agora que o aviso foi dado vamos falar sobre o SIETS ou para quem é mais científico o SIETS MI-KERORUM ou ME-KERORUM enfim tem dois es então eu pronunciei assim descoberto principalmente em 2013 e seu nome é derivado de uma palavra que designa um monstro comedor de homens de acordo com a mitologia UTI no estado de Utah Estados Unidos e seus fósseis indicam que ele viveu há mais ou menos no mesmo local há 94 milhões de anos atrás no começo do período cretáceo superior atualmente os fósseis mais conhecidos apesar de serem muito poucos são vértebras dorsais, centros de colunas e também centros de cauda e por conta de ter muitos fósseis o que dificulta a identificação desse dinossauro atualmente ele é designado como Neovenatorídeo mas ele já se passou por um Mega Raptor não identificado um alossauroide e até como um tiranossauroide para você ver o nível de desconhecido que é esse dinossauro a única coisa que sabemos é que para um animal de seu tipo ele foi o maior com 11 metros de comprimento bom as estimativas apontam que ele tinha 9 mas o fósseis que encontraram era de um animal sub-adulto ou seja ele não estava totalmente crescido e principalmente de acordo com pesquisas acredita-se que no seu ecossistema durante seu período de existência ele foi um predador de ápice tão grande que na época seu nível de domínio é comparado a de um tiranossauro rex um dinossauro carnívoro de 12 metros que também viveu no Cretáceo só que em época diferente a 66 milhões de anos atrás então aí você me pergunta mas Felipe por que que o tiranossauro então não conviveu junto com ele e deu uma surra nele vamos dizer assim primeiro que como eu disse o tiranossauro viveu a 66 milhões de anos e o Sietz viveu a mais ou menos 94 um pouco mais de 30 milhões de anos de diferença o que já é grande coisa e principalmente os ancestrais do tiranossauro os primeiros tiranossaurídeos que existiram eram muito pequenos que não competiam com o Sietz um deles era o Moros sim o mesmo dinossauro do filme Jurassic World Dominion aquele que se alimenta dos dentes do giganotossauro só que na versão cientificamente acurada o Moros tinha quase 3 metros de comprimento que apesar de ser grande comparado a nós seres humanos era muito menos que a metade de um Sietz e então não tinha como competir logo naquele período pelo menos há 94 milhões de anos atrás em Utah o Sietz foi considerado o maior predador de ápice bom como eu tinha falado anteriormente como vocês provavelmente estão vendo nas imagens por não termos tantos fósseis para definir uma aparência para ele utilizando-se da anatomia comparada o Sietz era meio que um neoveneta só que gigante então ele tinha braços que eram mais longos do que a maioria dos terópodes e garras maiores uma cauda muito longa que servia para equilibrá-lo na hora de andar ou correr e principalmente o focinho bem alongado e meio que cristas que ele tinha na cabeça que na verdade se formavam por extensões dos ossos lacrimais de seu rosto o canal Zou o Mundo acabou de postar um vídeo falando sobre o Xonissauro e para aproveitar o hype entre aspas vou copiar a ideia e para quem não sabe o Xonissauro resumidamente de uma forma muito vaga nada mais foi do que uma baleia reptiliana isso mesmo explicando melhor ele foi um membro da família dos Ictiosauros que foi um grupo de répteis marinhos que viveram na era mesozoica e que apesar do nome sauro no final e de terem convivido com os dinossauros eu preciso te adiantar que eles não eram dinossauros o Xonissauro foi tipo a maior espécie dentre a sua família ou seja o tipo de animal que ele foi e também foi um dos maiores animais marinhos do mundo só para você ter ideia a maior espécie de Xonissauro chegava a mais de 20 metros de comprimento para efeito de comparação o megalodon tinha entre 15 a 18 metros e a maior baleia do mundo a baleia azul tem 35 metros então tipo ele era realmente uma baleia reptiliana o Xonissauro no caso viveu durante o período triássico quando os primeiros dinossauros começaram a surgir na terra isso entre 237 a 227 milhões de anos atrás e seus fósseis são conhecidos principalmente de nevada nos Estados Unidos ele não era tão diferente de outros Ictiosauros já que ele tinha braços no caso membros para ser mais exato que eram adaptados para a vida marinha uma cauda que parecia uma cauda de tubarão barbatana e principalmente olhos imensos só que o diferencial dele obviamente se Cassiano notou é um incrível tamanho fora as mais de 10 toneladas que ele tinha então é ele era um grandalhão bom a pedido de um inscrito eu vou falar sobre o Dinoquero ou Dinocheiros no entanto eu não vou editar tanto ele eu quero deixar ele o mais entendível e simples possível eu pretendo deixar esse vídeo compartilhável para várias redes sociais incluindo o Whatsapp principalmente para deixar mais dinâmico e mais... vamos dizer... humano não sei se é essa palavra mas enfim, para deixar o vídeo mais empático e é claro que esse vídeo não vai ser tão longo porque eu também não quero enfiar um monte de informação que talvez a galera nem saiba direito então vou tentar resumir ao máximo, beleza? então o que era basicamente um Dinoquero ou Dinocheiros? ele foi um dinossauro grande onívoro que viveu onde hoje é a atual Mongólia de 71 a 69 milhões de anos atrás ou seja, no período Cretáceo e ele era um dinossauro bastante estranho para começar ele era um dinossauro terópode isto é, dinossauros na sua maioria carnívoros e bípedes e aliás ele era um parente distante do Galimimos apesar de não parecer porque os dois estão incluídos em um único clado o Ornitomimosauria aliás, dentro desse clado o Dinocheiros foi o maior com até 11 metros de comprimento 6 metros de altura e 6 toneladas de peso e por que eu falei que ele era estranho? porque além dos braços de 2 metros e do bico que ele tinha e sim, os braços dele realmente tinham 2 metros o diferencial bem esquisito desse dinossauro era só corcova que era formada por nada mais nada menos do que extensões ou seja, o alongamento dos ossos das costas além de toda essa estranheza física ele também tinha uma dieta bem estranha ele se alimentava basicamente de plantas aquáticas mas ele também poderia se alimentar de animais menores e principalmente de peixes por que peixes? porque foram encontrados escamas de peixes nos fósseis desse dinossauro mais ou menos na região onde seria a barriga então por causa disso ele é considerado um dinossauro onívoro galera, não se preocupem o próximo vídeo é de dinossauro mais precisamente o euabelissauro então Márcio e Gustavo fique esperto hein bom, eu decidi fazer esse vídeo porque vai ter um monte de gente em dúvida principalmente haters que eles vão me perguntar ah Felipe, como é que você sabe tanto de dinossauro e não sei o que você tem diploma por acaso? você estuda paleontologia? e eu preciso dizer que não eu não estudo paleontologia nesse vídeo eu vou explicar como é que eu sei de tanta coisa de dinossauro sendo que eu nem tenho diploma não tenho nada relacionado a estudo de paleontologia no geral o máximo que eu tenho galera explicando logo tudo de uma vez sendo bem direto ao ponto é que eu vejo muito wikipedia tem um outro aqui que eu não lembro qual tem um monte de site gente tem um monte de site pré-histórico wildlife e um monte de sites aí galera muito raramente eu uso o Scholar Google ou o Google acadêmico não lembro direito que é para quem não sabe tipo um site do Google onde você pesquisar artigos e um monte de coisa um bagulhada toda mais científica só que eu não uso isso e o motivo galera porque que eu não estudo paleontologia? porque que eu não me formo em paleontologia? sendo que na verdade isso é um sonho meu tipo eu sempre quis ser tipo formado nesse negócio de dinossauro eu não estou falando só de informado eu estou falando de formado mesmo de ter um diploma ou de ter uma formatura enfim é porque galera sabe o que acontece? eu simplesmente não gostaria de estudar paleontologia aqui no Brasil por que? porque para resumir logo tudo de uma vez o trabalho de um paleontólogo aqui no Brasil não é valorizado e também para achar um fóssil para estudar e não sei o que é muito complicado por conta da geografia do nosso país atualmente fora o custo que é muito elevado para sei lá você escavar um osso que não é nem uma rocha não é nem de algum lugar é numa rodovia é numa floresta e coisa e tal tem envolvendo desmatamento e não sei o que tá entendendo? talvez nem ache aí serve o dinheiro jogado fora não sei o que não sei o que não sei que não sei o que eu Obrigado.